Olha aí, o canal de Max me dando aí, ó. Salve, canal de Max. Muito obrigado, canal de Max. Salve, salve. Tira o quadro branco aí, ó. O quadro branco tá com foco. Posso pra próxima? Mas, aparentemente, voltou o foco pra gente, não voltou? Voltou. Posso? Pode. Beleza. Qual que são as minhas... O que eu tenho que fazer? Quais são as atrapalhanças? Olho fechado. Ah, isso aqui é easy. É, porra. Só olho fechado? Acabou? Só tem olho fechado que é isso, pessoal. Vamos atrapalhar mais aí. Cadê o... Eu mandei um uniforme de made. A gente japonesa pra você deve chegar aí agorinha. Valeu, Barra, muito obrigado. Ele vai desenhar só... Sem olhar, tá, pessoal? Vou dar aqui, ó. 15 segundos pra vocês... Sem tirar, ó. Opa, resgataram sem tirar. Sem tirar, ok. Então, com olho fechado e sem tirar? Isso aí. Salve, Adair Neto. Calma aí, tá. Tem que esperar uns 15 segundos, ver se tem mais alguma atrapalhança. Não, não chegou atrapalhança. Vamos lá. Um, dois, três e... Tá valendo. Acho que eu não tava confiando muito no Cadu antes, não. Ele é muito roubão. Aí o Renan mandou o emote da toca. Enquanto as atrapalhanças dele? É só... Não sei tirar, hoje eu tô achando. Tá, é só eu queria saber o que está no tempo. E esse vale quantos pontos? E esse aqui... Espera ele terminar de desenhar o que a gente fala. Não sei mais o que fazer. Tô travado, não sei onde eu tô. Vai ficar isso aqui mesmo? Tá bonito o desenho? Não, cara. Acho que ia falar muito mais fácil de desenhar isso aí. Eu não pensei. Muito mais fácil. Cara, esse shot tá descendo. Eu tô sentindo um calor absurdo. Cadê meu amigo Juliano, coitado? Último dia, ele não tá aqui. É verdade, cara. Último dia. Cheio de pontos pra pessoas poderem... Pra ele poder se distanciar e garantir a vitória. Já foi o tempo? Não, faltou um segundo. Agora acabou. Cara, não ficou tão ruim quanto eu imaginei, não. Dá pra adivinhar. Cara, mais ou menos, cara. Não sei não, hein? Caraca, eu desistei de olho fechado. Por que tem autofoco na câmera principal? Porque vira e mexe o cadu. Alguém bota a mão aqui assim, um bagulho assim. Aí é melhor pegar o autofoco, entendeu? Esse vale quantos pontos? Esse vale... Dois. Dois pontos. Dois pontos. Esse é fácil. É, a gente tá hoje... Ó, Adair Neto, hoje é live de aniversário do Cadu, então só ele está jogando, tá? Filme ou jogo, hoje é anime. Hoje é anime. E qualquer pix que vocês mandarem pra cá, pra gente, a gente tem um baralho aqui só de perguntas feitas pro Cadu errar. Isso. E toda vez que ele errar, a gente vai pintar ele aqui, entendeu? Ele já tá com o nariz pintado de verde ali, tá? Então é só mandar um pix de qualquer valor, pra gente poder sair... Cadu sair daqui verde. Ó, vou botar ali, ó, um, dois, três e tá valendo, hein? É, é muito ruim, velho, é muito ruim. Não é para azar. Cheguei, Pinto Cadu, de Gimão, não. Gimão, Cadu pintado. Ah, lá, falou, acertou o Igão. E o Guiô, acertou. O Igão acertou. O Igão acertou e o Guiô. O Igão acertou. E o Guiô. Esse tava fácil. É, foi, tava muito fácil. Ó, da última vez, Redon perdeu o emprego. Muito bom. Boa, essa foi boa. É, Renan, acertaram antes de você. Mandou bem, Igão. Pô, era só você desenhar uma carta com aquele círculo no meio e os negócios assim em volta. Eu não pensei nisso, não. Eu pensei num cara jogando o Dragão Branco de Olhos Azuis. Era o Dragão Branco ali, caca, caca, caca. Cadê a carta? Deixa eu botar aqui. Eu tinha 30 segundos. 30 segundos na roleta. 30 segundos. Já na roleta, 30 segundos. Trintinha, trintinha. Pode tirar? Aham. Nossa, vai dando seis pontos. Cadu tá parecendo o Da Vinci. Tira as cartas, velho. Tinha cartas, exatamente. Tinha cartinha. Você falou Hearthstone. Qual é a atrapalhança dele, Bruno? 30 segundos. Só 30 segundos? Cadê vocês, pessoal? Vamos fazer ele desenhar aí de olho fechado, com a boca, sem tirar. Muito obrigado, Alice. Com a mão é de verdade. Pera aí, que eu vou botar uns 15 segundos, ver se o pessoal vai mandar uma atrapalhança ali. Igão, digitar no celular rápido é foda. Pera aí. Olha, o Ricô já vai mandar uma atrapalhança. Vamos esperar aí. Pera aí, tá. Ele mandou um pera aí. Pera aí. Fui pro PC por causa disso. Aí, ó. Tá girando a roleta. Tem que botar o barulhinho. Mas podia tirar a caneta. Sem tirar a caneta. Sem tirar a caneta. E a Daís Neto também mandou sem tirar a caneta. Isso aí. Então são três sem tirar a caneta. Dois sem tirar a caneta. Dois. Isso. Dois sem tirar a caneta. Estão girando mais uma vez? Não. Não. Tá girando. Tá girando. Pera aí. Com a mão inapta. Com a mão inapta. Puta merda. Então vamos lá. Calma. Mais alguém? Dole uma. Dole duas. Vai, vamos lá. Calma, tá girando. Tá girando. A ideia é essa. A ideia é essa. Vamos ver. Com a mão inapta. Com a mão inapta de novo. Com a mão inapta de novo. Qual é o tema? É anime, Alice. Vamos lá, vamos lá. Dole uma. Vamos lá, galera. Vamos gerar essa boleta aí. Vai ter festa no final de semana? Vai. Vai ter. Com certeza. Igão. Se você puder aparecer aí, estamos juntos. Dole duas. E pode? Calma. Dole três. É. Agora acabou. O que eu tenho que fazer, então, Bruno? Trinta segundos sem tirar a caneta. Trinta segundos sem tirar e com a mão inapta. Tá, beleza. Um bom combo. Pô, mas sem tirar. Esse vale seis pontos, guys. Esse é muito difícil. A ideia é... Um, dois, três e... Valendo. Não é muito difícil, não. Posso ir no domingo. Peraí, Cadu. Vem para São Paulo para comemorar seu aniversário. O Rick Ricosos falou. Porra, estamos juntos, camarada. Aí está rindo ali o orçamento. Porque ele ali era um dragão branco. Gostaria de te informar que já foi praticamente trinta segundos, tá? Ah, cara. Os desenhos do Cadu estão ruins, não. Estou vendo. Acabou? É, acabou agora. É. Com a mão inapta em trinta segundos foi o que deu para fazer. Cadu vem para Angola comemoração aniversário. Um, dois, três e valendo. Aí, ó. Vamos com a devida. Desenho é de olho fechado. De olho fechado. Olho fechado. Batman, não. Não, Batman. Naruto, não. One Punch Man. Doctor Strange. Sakura Cardcapto, não. Dragon Ball Z. Não. Superman, não. Octopus, não. Não. Octopus. Doctor Stone, ops. Não. Não. É o Blade, não. É o Blade, não. One Piece, não. Demon Slayer, não. Pirata que estica, não. Pirata que estica, não. Superman, Jutsu Kaisen, não. Bukuruhira, Kadeem, não. One Piece, não. Bebê. Attack on Titan, não. Bleach, não. Não, falta aqui os segundos. Parabéns que é do Blade, não. Não é Blade, não. Oito. Sete. Não, é um e trinta, pô. Um e trinta na sua cabeça, quer? E dois. Drácula. Um. Acabou. Não é Demon Slayer. Afro Samurai, não. Não, vou mostrar. Não é Death Note também. Vou mostrar aqui na carta pra vocês, ó. Mostra aí. Olha aqui. Que desenho interessante que ele fez ali, ó. Cold Gear. Que diacho é isso? Valia seis pontos. Nunca nem vi. Ele é um desenho clássico, até. Esse é clássico. Esse é clássico. Nem nunca vi. Esse é clássico, gás. Vamos lá. Baralhinho do Charizard. Volta aqui. Volta pra cá. Volta pra cá, boa. Caralho, caiu. O que que caiu, Flávio? Não sei. Não. Pode deixar ela no chão. Nunca vi, nunca vi. É, Black Clover. Não, esse desenho, ele é clássico. Ele é antigo, é. Ele é bom, ele é bom. O desenho é de olho fechado. De olho fechado. Boa. Mais uma fechada aí, Bruno. Velho Narciso. Velho Narciso. Boa. Aqui, ó. Boa. O Cadu adora um Velho Narciso. Não. Não sei como ele prefere o Sinardo que Velho Narciso. Opa, o Bruninho resgatou ali com menos tempo. Menos tempo. Ok. E bebe, né? Cadu põe pro redom ou não? O que é isso? Cadu põe pro redom. O que é isso, rapaz? Tá doidão? Cara, isso é muito. O Velho Narciso é muito. Ainda bem que tá acabando. É isso aí. Tchau.